Eu queria chamar o pastor Cláudio Guerra, eu esqueci seu primeiro nome, eu se chamo sempre de Luciano Afonso. O Afonso e o pastor Cláudio, eu não posso falar nem que é visitante, que a frequência dele é muito maior do que muitos membros aqui da congregação. O pastor Cláudio é um testemunho vivo de como Yeshua transforma o ser humano e para nós é uma alegria muito grande de tê-lo aqui para compartilhar não só da sua experiência, mas da palavra do Eterno que ele plantou hoje no coração do pastor Cláudio, ao nosso respeito. Eu lembro sempre do conselho do nosso irmão Giovanni que diz que se Deus quisesse falar com A ou B que não está aqui, ele estaria aqui. Então se nós estamos aqui é porque a voz do Eterno para nós essa noite é especialmente para mim e para você. Então é uma alegria ter o pastor Cláudio Guerra aqui conosco, é uma alegria muito grande ter o Afonso, esse amado irmão. Ele tem, é editado, vamos dizer assim, tem preparado o livro que conta a história do pastor Cláudio Guerra daqui, posso dizer, daqui uns 15 dias, daqui uns 15 dias. Eu já falei com o pastor Cláudio Guerra que eu quero ter o privilégio de ser um dos primeiros a ler, ele vai nos abençoar e para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Que a congregação se sinta abençoada, você sabe que você já é de casa, essa congregação te ama e que seja o senhor muito bem, sinta a vontade no nosso meio, tá bom pastor? Um abraço. Glórias a Deus. Eu saúdo como Paulo fazia a congregação com a paz do senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, é um prazer e um privilégio estar falando de Jesus e de Deus, nosso Deus que é o pai de Jesus, que é o senhor e criador de todas as coisas. Meus irmãos, interessante, pastor Francisco, eu preparei um estudo para estar ministrando aqui. Aí sentado ali, falei, olha, eu fechei o computador. Não, eu fechei. Porque o senhor, ele quer de mim nessa noite, é diferente. Professores já tem os melhores aqui. Então ele quer que eu fale do poder dele, do que ele fez da minha vida e o que ele faz na vida daquele que crê. Eu quero compartilhar um texto, Isaías capítulo 1, o versículo 16 ao 20. Isaías 1, 16 ao 20. Eu costumo fazer lá na minha congregação, quando a gente está procurando, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então vamos ouvir Deus falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, a palavra de Deus fala assim, ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitos e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yavé, ainda que vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusartes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus amados irmãos, não é segredo, eu tive uma longa história como delegado de polícia, como homem do governo federal, trabalhando no Serviço Nacional de Formação, na época do, que chamam, um fala de ditadura, outro golpe, mas, enfim, prestava serviço a eles. Vamos diminuir a história, acho que foi publicada em jornais e revistas durante muitos anos, não é? Mas, naquele passado do homem velho, eu acreditava que o poder estava na minha mão, não é? Mas, qual que podemos tirar um exemplo de mudança de vida? Passei de herói a bandido, de um dia para o outro. Aí, na minha concepção terrena ainda, de humana, de carne, fiquei revoltado, normal. Você tinha um monte de poder na mão, respeitado, de repente, tudo acaba. Errado ou certo, te manda para dentro de um presídio. Estava tudo perdido, não estava, irmãos? Sessenta e tantos anos de idade, uma sentença de quarenta e dois anos de cadeia. Eu nunca prestei atenção no que Deus falava comigo. E Deus tinha me ajudado, irmãos, de tanta maneira, e eu não enxergava. Precisava. Deu passar por onde eu passei. Precisava, irmãos. Hoje, muita pessoa fala, isso aí é hipocrisia. Não, irmão, é verdade. É verdade. Vamos aqui, um pouquinho da palavra aqui, que os irmãos conhecem muito mais do que eu, mas Israel aqui, não estava ouvindo o Senhor. Israel, o povo escolhido de Deus, que via as maravilhas de Deus, estava aqui desviado. Ia para os cultos, mas aqueles cultos, conforme muitas igrejas, nossa congregação, o pastor falou hoje, cada congregação tem uma maneira de adorar o Senhor, mas não adora o Senhor. Onde que está a adoração de muitas congregações aí? Não estou falando para exaltar ninguém aqui não, pastor, mas eu me sinto bem aqui, porque é aqui que reúne no dia, né? Que é o sábado. Mas é adoração ao Senhor. A gente sente a presença do Senhor, porque é adoração a Ele. Eu estou acostumado aí, não estou falando mal de culto de igreja nenhuma, pertenço à Assembleia de Deus, mas muitos cultos nossos aí, nada. Mas vamos voltar para aqui. Por que que eu escolhi esse trecho da Bíblia aqui para falar? Porque foi a palavra usada por uma mulher simples, idosa, para me falar de salvação. Chama-se irmã Santinha, nome dela. 80 anos de idade, hoje. Tão naquele momento que estava tudo perdido, né? Sem amigos. Homem que era tanto poder, né? Terreno. Sem nada. Fui levado para um presídio, irmãos. Pode ter certeza, para morrer lá no presídio. Era essa a finalidade. Mas só que eu encontrei vida ali. Mas eu encontrei vida porque eu ouvi. E quis também, né? Meu irmão Afonso, eu quis. Porque se nós não ouvirmos, nós não converemos. Nós temos que ouvir e querer. Nós temos que querer. Quando essa irmã falava comigo, eu dizia para ela, falava, minha irmã, eu fiz muito mal. Eu não tenho salvação para mim. Não tem. Ela dizia, não, irmão, me chamando de irmão Cláudio. Calma, pacientemente. Bom, Cláudio, tem jeito sim. Jesus, mandado pelo pai, aí ela começou a contar a história para mim. Eu não conhecia a Bíblia, irmãos. Eu me dizia católico, mas não conhecia nada da palavra de Deus. Nada. Aí ela começou a me contar a história. Ela disse, irmão Cláudio, olha bem. Deus fez todas as coisas. Criou o homem perfeito. A imagem e a semelhança dele. Só pôs um limite para o homem. Não com medo daquela determinada fruta ali do bem e do mal. Não podia comer. O homem desobedeceu. Mas o amor, ela me falando. O amor de Deus é tão grande por nós. Que na mesma hora ele bolou um plano ali para salvar o homem. Ele disse para... Que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Eu comecei a prestar atenção naquela mulher. Mas sabe por quê, pastor Francisco? Fisicamente, era muito parecida com uma falecida mãe. A estratégia de Deus, para ganhar um perdido, mal, cheio de pecados. Ele usou aquela mulher simples ali, mas parecida com a minha mãe. Aí eu comecei a escutar a história dela. Aí Deus bolou aquele plano para o homem. E foi insistindo com o homem. Mas o homem era mal. O homem era mal. E nessa maldade do homem, chegou um ponto que Deus quase desistiu. Ela me contando. Mas como assim que quase desistiu? Olha, eu não conhecia. Estou falando que era analfabeto na Bíblia. Lembrando as palavras dela comigo. Irmão Cláudio, Deus olhou e falou assim, olha, eu vou destruir essa raça humana aqui. Não tem jeito. Mas ele teve misericórdia que ele reconheceu uma família que merecia ser salva. E aquela família, ela me contando a história toda, como é que foi. Aquela família é salva. Aí eu pensando assim, então aí já ficou tudo bem. Ela, não Cláudio. Daqueles descendentes ali, começaram, saíram, quiseram fazer uma torre para chegar, né? Deus direto, falar com Deus direto, ir lá em cima. Queria ter um poder mal igual de Deus. Aí Deus, na tua sabedoria, ele não ia destruir mais, porque ele já tinha feito uma promessa de não destruir, né? Então, ele dispersa o povo. Mas o homem continua mal. Ela contando isso para mim, que ela queria dizer que eu, os erros que eu tinha cometido, já eram um erro desde lá da criação. Ela queria amenizar para mim, aquele mal que eu sentia, que ela falando que tinha salvação e eu dizendo que não, ela mostrando que o amor de Deus era muito o que ele perdoava. Ela me mostrando a história para me ver que existia perdão para mim. Que ele perdoou aquele povo todo que fez. Aí chegou o pastor Francisco, quando ele escolhe o povo, uma nação para ser exemplo. Escolher uma nação. Essa nação vai ser exemplo para as demais nações. ela vai ser espelho. O que fala para nós hoje, que nós somos sal e luz para o mundo, era o que tinha que ser Israel ali. Mas, falho, homem, carne como todos somos, Israel se perdia. Todos conhecem a história. Todos conhecem. Aí, ouvindo aquela senhora, ela falou assim, olha, Cláudio, hoje, nós estamos vivendo, a expressão que ela usou, vou repetir, estamos vivendo um período da graça. Eu entendi que o pastor me ensinou depois, mas, naquele momento, eu aprendi o que ela estava ensinando. Nós estamos vivendo um período da graça. E se você confessar com a sua boca que se arrepende dos teus pecados e que aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, você dá um passo para a salvação. aquelas palavras simples delas. Eu pensei, mas é só isso? É. E você vai vendo dizendo para mim, sua vida vai mudar. Eu pensei, mas mudar como? Estou preso, condenado a 42 anos de cadeia? Sua vida vai mudar. Aí, sempre que os pregadores usam, nós usamos lá fora, Deus tem um plano na sua vida. E, realmente, Ele tem. Nós aqui, nós não reconhecemos o plano dEle. Ele criou, Ele não nos criou para perder, não. Ele nos criou para nós sermos vencedores. Isso fazia o bem. Ele nos criou para o bem, não para o mal. Mas, aí ela continuou me ensinando. Nesse ensinamento dela, eu dobrei o joelho para a glória do Senhor e aceitei Jesus. Isso foi 2006. Pouco tempo, né? Hoje, inclusive, nos meus diálogos com Deus, nas madrugadas, o Senhor, por que você não me levantou quando eu tinha vitalidade, quando eu podia ir para o campo? Hoje, ainda tem minhas limitações. Aí, eu lembro quando o Paulo, questionando com ele, Senhor, tem os espinhos da carne, né? Hoje, eu falo assim, olha, os espinhos da carne são meus joelhos, que me atrapalham, eu não posso ir onde eu quero, eu não posso subir. Eu ainda vou ainda, né? Me levo de carro, aí eu vou para ele na sua vela, faço bastante coisa ainda. mas, eu queria mais, porque hoje, eu sei, eu tenho uma alegria de falar de nosso Deus, irmão, muito grande. Vocês não sabem como é que o meu coração está jubilando de estar aqui hoje, falando do amor de Deus por mim, por todos nós. Então, ela continuou me contando a história, né? Ela foi lá para o Evangelho de João e fala assim, Cláudio, eu li para você lá em Isaías, né? Que tem que deixar de praticar o mal. Mas, tudo bem. Que tem que fazer coisas boas. Entendi. Ela falou assim, mas Jesus ensinou para Nicodemus que tem que nascer de novo. Aí, ela me lê no texto para mim, mas fala, Nicodemus falou, mas como nascer de novo? Vou voltar ao vento, nascer de novo? Ela falou, não. Ele estava ensinando para Nicodemus, e eu, você está ensinando para você que nascer de novo é mudança de vida, é amar. É amar. Ela começou a falar de amor para mim. No início, eu confesso, meus irmãos, não entendia muito bem. Ela me deu uma Bíblia, eu mostrei para o pastor, o pastor, perdão, acho que vai ser o pastor, eu estou profetizando na vida dele, o Afonso, mostrei para ele a dedicatória. Só palavras que me levantavam, irmão. E nesse período, interessante, meus irmãos, quando eu, começou a minha transformação de vida. Sabe o que aconteceu? Eu fico, me apareceu uma, uma doença, aos olhos da medicina, incurável. Aí, cadeira de roda, preso e cadeira de roda. Para mim, no banheiro, precisava de alguém me levar e me trazer. Comecei a reclamar. Senhor, quando eu praticava o mal, eu estava, andava bem. Agora, eu estou servindo ao senhor. Eu já estava servindo lá dentro. Eu já pregava nas galerias. Estou, sem poder andar, dependendo, para ir ao banheiro, ser carregado por um colega. E, nesse interesse, ao trabalhar de Deus, para a força. Nesse período, tinha um júri. Olha bem. Fui para o júri, numa ambulância, cadeira de roda. Chego lá, nesse júri, olha, olha como, irmãos, é o amor de Deus. É o poder de Deus. Num homem perfeito, que, a nosso olhar, não tinha esperança nenhuma. Vou para esse júri, lá nesse júri, o advogado, sem nenhuma ofensa, às minhas irmãs. Mas, geralmente, mulher só condena. O advogado, aceitou três mulheres, no júri. Eu falei com ele, você está querendo dar, vai arrumar uma cadeia para mim, falando com o advogado Gilberto. Doutor, olha o que aconteceu. Isso aí serve para o seu livro, quando eu te falo esse, não. quatro a três, absorvido. Terminado o júri, eu estou lá assinando os documentos, as três mulheres, três senhoras, que estavam no júri, vieram falar comigo, meu irmão, continua nesse caminho que você está. Era três servos do senhor, trabalhar de Deus. foi absorvido. Mas, continuava a pena, de 42 anos, e eu na cadeira de rodas. Apareceu um dia, um presbítero, irmão Cláudio, você acredita no poder de Deus? Claro que eu acredito. Então, era uma terça-feira, quinta-feira, você vai estar de pé, lá no culto, que tinha um cômodo, lá na média 1, uma fábrica, da cobra d'água, salão enorme, era o culto, aí ia todas as galerias para lá. Fui andando para lá, e nunca mais fui para a cadeira de rodas. Dos anos para cá, que joelho, a idade, não foi aquele, não é mais atrito e reumatório, os irmãos aí, são conhecidos, sabem que não tem cura. Minhas juntas estavam todas deformadas, o amor de Deus, por um homem perfeito. Mas, a partir daí, se eu já amava Deus, se eu já tinha uma mudança de vida, foi muito maior, porque eu não vi o milagre, na vida do Afonso, na vida do Gotar, não, na minha vida. Me curou. Falei, não, eu tenho que ser fiel a esse Deus. continuo, eu faço só para os irmãos ver, eu estou contando minha caminhada, na presença do Senhor, não estou falando do meu passado, cheio de erro, não, estou contando minha caminhada, na presença do Senhor. eu faço um propósito com Deus. Senhor, via todo mundo, estava saindo, todo mundo saia liberado, eu continuando preso. Eu queria uma domiciliar, queria coisa, mas, de qualquer jeito, brigando juridicamente, nessa época, eu já não tinha revolta mais, porque eu já tinha Deus na minha vida, que me controlava. No propósito que eu fiz com Deus, eu falei uma palavra, mais, se eu estiver pronto, olha o que aconteceu, doutora Afonso, eu estava num presídio chamado segurança média, não é, é um presídio, não tinha nenhuma regalia, mas um negócio mais light. Do nada, aparece um Ministério Público, transfere, eu e mais 14 ex-policiais, por segurança máxima. Três meses sem ver família, numa cela escura, isso é considerado tortura, mas ficamos numa cela escura. Mas o que eu vejo aí? Eu não vejo uma represália a mim, não, eu vejo Deus me levando para a casa do oleiro. Porque nesse período, o que eu tinha ali a não ser Deus? Deus, ler Bíblia, ler, ler e ler, pregar de manhã, de tarde, fazer três cultos por dia. Casa do oleiro. Aí do mesmo jeito que nós fomos para lá, depois de um ano, foi igual quando saiu do Egito. Na madrugada, determinado desembargador mandou nos tirar de lá, de qualquer maneira, foi lá, prendeu a gente presídio e tal, nos transferiu para o IRS. Aí foi um negócio melhor. E dali, eu fazia, dali o que aconteceu? eu adoeci, mas eu não me considerava doente. Mas o advogado requereu, eu fui fazer os exames, fui internado às pressas. 95% da artéria entupida, do coração. E daí, fiz o tratamento, fiquei dois meses internado, tive que fazer homoplastia, antiaplastia, colocar stand, a justiça, acho que tinha-se medo de me soltar de vez. Porque, assim, com o temor da opinião pública, eu acho que é isso, não sei se é não, mas pode ser. Em lugar de me levar para mim e para casa, me internaram numa casa de repouso, casa de idosos. mas foi ótimo. Vários idosos ali morreram confessando o seu pecado, aceitaram Jesus antes de morrer. Eu fui usado para pregar para eles ali dentro. No presídio, lá no presídio, também no hospital, os dois, três meses que eu fiquei lá, eu pedi autorização ao hospital, ia em cada sala falar do amor de Deus por eles, do jeito que eu fui salvo, que eles poderiam ser salvos também. Meus irmãos, fiquei lá. E aí, aquelas pessoas que, do judiciário, que tinham o temor da minha pessoa, que achavam que era isso, que era aquilo, se tornaram amigos, porque viram a minha mudança. Eu carrego no bolso ali as identidades de pastor reconhecido pela SESDB, mas não vale nada isso, se não tivermos o testemunho de vida. Não é isso? Então, aquele testemunho de vida foi mudando as pessoas. Foi mudando. Em 2012, desde 2010, que eu já estava na casa de repouso, já não estava em presídio mais. Em 2010, sem ter advogado, não tinha dinheiro mais, não tinha nada, a juíza, que era juíza da vara de execução, vou lá um dia, eu e o pastor Pedro, falar de uma pessoa que a gente queria ajudar. A juíza falou para mim assim, o Guerra, irmão Guerra, ela é uma serva do Senhor, irmão Guerra, você viu o anistia, o indústria natal, de 2012? Eu falei, não, excelência, aí ela virou para mim, eu guardei o copo para você. Ela me deu, eu falei, mas tudo que está aqui, eu preencho isso aqui. Ela falou, pois é, por isso que eu guardei para você. Requer que eu vou mandar para o conselho e concluíram, julgado extinto a punibilidade. Poder de Deus, irmão. Poder de Deus. E daí, irmãos, eu poderia, se eu não tivesse realmente Deus na minha vida, ia voltar para as velhas práticas, não é? Por que que eu estou, eu deixei, está ali os slides que eu deixei ali, para poder falar, uma coisa, falar simples para os meus irmãos. A aula vocês já têm aqui, ensino vocês têm para amanhã, mas quero um testemunho para vocês entenderem, que Deus, o mesmo Deus, que lá no passado, fez o milagre, ele faz até hoje. É o mesmo Deus, o mesmo Deus. De Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo, mesmo. E precisava, meus irmãos, de trabalho. O que é que eu fiz? Fui para a faculdade, aprender Bíblia. Ah, mas, no nosso meio, pentecostal, tem muita gente que fala assim, que eles interpretam mal o versículo, Bíblia, e falam que a letra mata, que nós podemos estudar, não é o que a letra mata. Eles não veem o contexto, mas procurei me aprender, porque se aprendendo, você tem como falar de Jesus. Se eu não conheço a Bíblia, eu não posso falar. Ou vou falar errado, igual a gente vê, muita gente interpretando errado. Nós falamos sobre uma vírgula, que muda todo o sentido, e é verdade. Mas aí, meus irmãos, fui, inicialmente, lá para a serra, como presbítero, e de lá, tentei entrar, fui levantado pela congregação pastor, mas aí foi, veio um, nessa época, doutor Afonso, saiu a denúncia, lá no Rio, negócio do Rio Centro, aí foi aquela confusão, caiu que vários generais, indiciado, eu também, só que o negócio morreu, logo em seguida. Mas a convenção que eu ia, que era tal Cadeeso, me cortou logo, não pode. Eu até brinquei com eles, na época, falei assim, vem cá, mas, se precisasse de uma folha corrida, de Paulo, era ruim, se precisasse também, de Davi, era ruim também, como é que eles iam ter folha corrida, se tinha um monte de coisa, não é? Aí, brinquei lá, mas deixei, mas, passou, e veio, uma convenção lá do Rio, uma grande convenção, e, fui chamado para ela, e estou, até agora, aos meses para trás, nós estávamos nessa minha convenção, e agora nós temos a nossa, aqui no Estado, não é? Deus, Ele prova, nos prova, não é? Porque, não é por aceitar Jesus, que eu vou ter vida boa, nós estamos sujeitos, as mesmas mezelas que o ímpio tem, as mesmas, doença, desemprego, a diferença, eu estava falando, eu ia para minha esposa, acho que falei para o doutor Afonso também, a diferença é que lá em 2005, eu estava sozinho, hoje eu tenho a igreja, tem primeiro Deus, tem igreja, já tem um monte de gente orando, então, hoje nós somos fortes, e somos vencedores, como Paulo ensina, somos vencedores, porque, nós temos, uma morada, nós temos uma caminhada, quando eu lembro de Israel, da história que, a irmã Santinha me contava, da maneira simples dela, ela comparava, o povo judeu foi libertado, do faraó, e do Egito, aí ela dizia para mim, olha Clóvis, você foi liberto, do pecado, está bem, olha bem, mesmo com duas coisas, fomos libertos, aí ela me dando o exemplo, olha, 600 mil homens saíram, lá do Egito, só dois, entraram, em Canaã, daquela geração, isso para você, meu irmão Cláudio, é o alerta, você aceitou Jesus, você vai, enfrentar, pera, você vai enfrentar, dias de chuva, dias de sol, dias de tempestades, tudo o que o outro, vai enfrentar, você vai passar, agora, resistir, aí ela me ensinava, sempre assim, olha, a sabedoria de Deus, para nos ensinar, é tão grande, que ela fala assim, vigiai, depois, orai, vigilância, que vai aparecer, para você, tantas coisas, você vai querer desanimar, por causa das provas, das bandejas, que vão ser oferecidas, mas você tem que vigiar, e orar, ninguém vai ver, se olha, o que que, eu estou sendo usada, nesse período aqui, é para te falar, do amor de Deus, agora, depois, a bola é com você, a salvação individual, eu estou te mostrando, que tem salvação, tem misericórdia, seu pecado, que é vermelho, vai se tornar branco, como a lã, e você vai ter o melhor da terra, mas se eu vir, e se quiser, confesso, passou aqui, olha, muitos momentos, é difícil, difícil, mas, olha, eu posso falar, que, momento nenhum, eu fiquei fraco, sabe, porque, meus irmãos, tudo que tem, desse mundo, eu já tive, tudo, então, eu sei, que tudo, desse mundo, é nada, e eu sei, que, nosso Deus, é o Deus, verdadeiro, ele prometeu, a Abraão, que entregaria, a terra prometida, entregou, e nós temos, uma promessa, de um Jerusalém, celestial, eu creio, nessa Jerusalém, então, eu quero chegar lá, não importa, os problemas, transitórios, de hoje, de amanhã, não, eu sei, que eu tenho, morada, prometida, do jeito, que cumpriu, com Israel, entregando, a ele, a terra, que manava, leite e mel, nós temos, uma muito melhor, né, eterna, olha, eu vejo, o amor de Deus, na nossa vida, que lá, para os nossos pais, patriarcas, não foi, assim, uma promessa, terrena, né, mas, para nós, é uma promessa espiritual, olha, o privilégio, que nós temos, irmãos, privilégio, que nós temos, nós temos, uma promessa, de uma terra, de um lugar, irmão, que não tem dor, não tem morte, não tem choro, isso nós temos, para nós, então, que Deus, possa, colocar no coração, de cada um de nós, para nós, não desviar, para a direita, nem para a esquerda, tem pedras, irmão, tem feras, no nosso caminho, tem, mas, nós vamos, chegar lá, se nós, formos fiel, o Senhor, nosso Deus, ele, fala assim, olha, ninguém, João 3, o 13, ninguém, jamais, viu o céu, a não ser, aquele, que veio do céu, o filho do homem, que está no céu, meu irmão, olha a confirmação, para nós aqui, que Jesus, veio de lá, é o filho de Deus, e que tem um lugar, para nós lá, olha aqui, porque Deus, amou o mundo, no 16, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, unigênto, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, vida eterna, eu posso desistir? Não, irmão, vendo, o pastor Francisco, falando aqui, um dia na semana, um sábado, que tem, que vem aqui, chega-se fora da hora, é triste, não é, professor? Eu vejo muito isso, nas nossas congregações também, então, nos cultos de ensino, ninguém, aparece uma meia dúzia, é, são aquelas senhoras, nas idosas, os idosos, que estão lá, o jovem, que precisa estar ali aprendendo, que tem muito para fazer, não quer aprender, irmão, e, infelizmente, nossos pastores, principalmente, os assembleanos, não gostam muito de estudar, não, pastor, e nós temos que estudar a palavra, porque a palavra é a nossa vida, é a nossa vida a palavra, eu aprendi muito aqui, porque eu tinha aquela divisão do velho e do novo, hoje eu aprendi, e falo lá também, entendeu? Falo lá também, que aqui é as escrituras, não tem velho nem novo, eu tento fazer isso aí, e está tendo eco, está bom, está bom, está tendo eco, mas tem muitos que recusam, mas nós sabemos que não se agrada a todo mundo, mas olha, eu fico muito alegre de ter, estar com meus irmãos, é mais uma família, que eu creio que vai morar com o senhor nosso Deus, naquele dia, eu preparei um monte de coisa, para os meus irmãos aqui, mas de uma maneira simples, eu quis falar do que Deus fez na minha vida, e, vou alongar mais um pouquinho, pode passar, olha bem, ele deu, olha o que é que ele faz, um dos pecados, maior que eu cometi, lá no passado, foi ter, tido uma relação, com uma jovem, de 14 anos de idade, o nome dela, é Maria Célia Soica, que ele conhece, hoje, Soica Guerra, nesse relacionamento, lá no passado, nasceram três filhos, hoje, tem uma neta, a mais velha, tem uma filhinha, a misericórdia de Deus, é tão grande, pastor, que essa Célia, nunca casou, e quando, terminou, meu problema jurídico, lá em 2012, some, ainda tem vitalidade, não é, então, eu pensei, se eu for ter um relacionamento, com qualquer mulher, eu vou estar pecando, contra Deus, eu vi o senhor, falando aqui, eu achei muito sábio, não adianta, não comer carne de porco, carne de porco, mas está em adultério, eu lembro bem, das suas palavras aqui, aí, eu procurei, olha como é que Deus é bom, procurei a Célia, aí, Célia, nós temos três filhos, hoje, eu não posso, conviver com a mulher, tem que ter uma esposa, topa casar comigo? Ela nunca tinha casado, não, vamos casar, casamos, então, lá, ele, estou falando, me referindo, porque ele vai na minha casa, ele vê, os dois filhos, que são solteiros, moram conosco, quer dizer, até nisso, Deus restaurou na minha vida, eu tenho lá, com família hoje, Deus devolve, irmão, Deus devolve, eu perdi a carreira, não é? Fui exonerado, de uma maneira errada, ou certa, errada, mais, deixa para a justiça de Deus, mas, Deus me sustenta, eu tenho 78 anos, ainda produz, irmãos, a palavra que fala, em Salmos, que ainda produzirá frutos, mas, eu estou falando, nem de frutos espirituais, não, eu estou falando, de frutos de trabalho, ainda, ainda tem, sai de manhã, viram o dia inteiro, mas, não me falta nada, eu suple, todas as necessidades, o salário de delegado, é vinte e poucos mil, sabe quanto, que eu ganho, do meu salário hoje? Um salário mínimo, mas, não reclamo, nada, porque Deus, me sustenta, olha, não, poder de Deus, é tão grande, irmão, olha, o sobrenatural de Deus, sobrenatural, vamos falar do natural, vamos falar do Deus, do impossível, não é? Eu tenho um filho, que se chama Marcelo, é oficial de justiça, lá em Minas, eu estava preso, ainda, do IRS, o, minha filha, que se chama Cláudia, chegou um dia, chorando muito, estou indo lá, em uma antena, falei, mas, por que você está chorando assim, não, que o Marcelo ligou, que a Patrícia, minha nora, fez exame, a, a criança, é a céfala, não tinha cérebro, eu falei, Cláudia, fala com o Marcelo, que você, não é dizer, que Deus vai mudar a situação, não, mas nós vamos orar, aí eu pedi, a igreja, local, pediu a igreja de fora, que é lá também, para entrar em oração, meus irmãos, sobrenatural, hoje, a minha neta, esperta, nasceu, sem sequela, nenhuma, para a glória, do Senhor Jesus, para a glória, do nosso pai, eu falo de Jesus, mas falo de Deus, os irmãos sabem, quando eu me refiro, a Jesus, estou referindo, ao Senhor, que ele é filho, amém irmãos, sobrenatural, se você conhecer, e olha que bem, que coisa legal, ela já, na época, já estava com nove anos, com três anos, entrou dentro do carro, e o pai dela, colocou a música, ela virou para o pai dela, ô pai, você não sabe que o vô, não gosta dessas músicas, quer dizer, e eu vou para ela, eu pego lá e mantendo, quando eu vou lá, ela, agora não, ela está mocinha já, de nove anos, ela ficava correndo coisa, eu vou, estou ouvindo, vou lá no culto, do Jesus do meu vô, Jesus do meu vô, olha que maravilha, irmão, eu posso deixar, de servir a Deus, não irmão, não, eu tenho irmão, eu tenho, olha a alegria, e poder, testemunhar isso, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, Deus, ele é misericordioso, ele, nos faz, nos transforma, ele pegou um monte de lixo, que era esse velho, que está aqui, transformou, hoje, pastor, eu dou aula, para os presos, de teologia, três dias de aula, é menos, um dia na pena, e é uma estratégia, do nosso Deus, porque a maioria, quando começou a estudar, ia por causa, para ganhar o benefício, e hoje, são todos, cristãos, todos, cristãos, lá no quartel, da PM, que era uma bagunça, assim, bagunça, porque o comando, só reclamava, porque eles criavam um problemão, medonho, hoje, harmonia, porque existe paz, nós pregamos lá, o amor de Cristo, o amor de Deus, na vida deles, são novas criaturas, e, a autoridade, que Deus me dá, para falar com eles, é porque eles me conhecem, lá do passado, e vê minha transformação, então, eles querem ser igual, respeitam, então, é isso, irmão, uma história simples, era uma história, horrível, do homem, que era, para ter baixado a sepultura, há muito tempo, mas, Deus teve misericórdia, e me deu, nova vida, só que, eu fiz igual, já que eu, agarrei na bênção, e não soltei mais, não podemos soltar não, irmão, não podemos soltar, olha, hoje, eu não preguei, hoje, eu falei do amor de Cristo, no poder dele, na minha vida, mas, o dia que quiser, irmão, eu estou aqui, à disposição, eu gosto, de falar do meu Jesus, eu gosto, de falar, tudo, tudo, eu conheço, um pouquinho, na Bíblia, conheço, mas, conheço, muito menos, que eu, meus irmãos, mas, pode contar comigo, ombro a ombro, para nós falar, do amor de Cristo, ajudar a obra do Senhor, ele está, nos ajudando, tem lá, falar, nós, conhecemos, verdade, verdade, pastor, nós, assembleia, cristão, em geral, se dedica, mais, depois, de Jesus, nos evangelhos, e, as cartas de Paulo, esquecemos, que, nós temos que pegar, dado o início, porque, o início, começou ali, se não tiver início, como é que, um arranha-céu, vai, se não tiver base, tem que ter base, que Deus abençoe, a cada um, dos meus irmãos, obrigado, por ter, estado aqui, nessa noite, não ouvindo, ensinos, belos, que meus irmãos, ouvem toda manhã, mas, ouvindo, um testemunho vivo, do amor de Cristo, por cada um de nós, amém, obrigado, meu pastor, obrigado, 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 Fica aqui um pouquinho, pastor, na verdade, nós ouvimos, um estudo muito belo, um testemunho vivo, de transformação, quando eu estava, quando eu vi a história, do pastor Cláudio Guerra, eu já o conhecia, antes dele vir aqui, na congregação, e eu lembro, que eu estava lendo, uma reportagem, acerca da vida dele, e ele citava, nessa reportagem, as mortes, que ele tinha, o delegado, Cláudio Guerra, tinha, na consciência dele, como responsabilidade, esse, era o delegado, Cláudio Guerra, esse homem, que tem, que tinha, responsabilidade, de vidas, que foram ceifadas, hoje, o pastor Cláudio Guerra, é responsável, por salvação de vidas, esse é o Yeshua, esse Yeshua, nós não abriremos mão dele, você pode falar, que você é um servo de Yeshua, que de Jesus, que de fato, você é, e, essa mudança de vida, irmãos, todos nós, precisamos trilhá-la, é o que Yeshua, ensinou a Nicodemus, né, se o ser humano, não nascer de novo, ele não pode, é, ter a presença, do reino dos céus, e nós, precisamos de fato, nascer de novo, todos nós, temos lutas, eu lembro de uma situação, pastor, que retrata muito a sua realidade, né, eu fui, quando eu fazia faculdade, em Colatina, nós fizemos um trabalho, da faculdade, eu já comentei isso aqui, para os irmãos, e nós fomos encontrar, algumas pessoas, que estavam, em estágio terminal, no hospital, e naquela época, aproximadamente, estou com 38 anos, 18 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu, nós fomos no hospital, e tinha um, já era um homem, de 40 anos, que estava com HIV, e naquele período, o HIV, tinha uma mortalidade, muito maior, do que hoje, né, e, aquele homem, nós fizemos a entrevista, o intuito, era de falar, de pessoas, que estavam, passando na situação, de um estágio terminal, e ele, todo alegre, falando de vida, contando a história dele, da vida de prostituição, que ele tinha, de como que Deus, transformou o coração dele, como que Deus, restaurou a família dele, que ele tinha perdido, que tinha abandonado, aí um colega nosso, perguntou para ele, vai, vem cá, você está, está, dizendo para a gente, que os médios, falaram que você tem, cinco meses de vida, eu acho que ele tinha, que ele tinha comentado com a gente, e você está com esse sorriso todo, aí ele interrompeu a gente, e falou assim, deixa eu fazer um comentário para vocês, hoje eu agradeço muito a Deus pelo HIV, pois ele me trouxe vida, e esse é o sentido da vida, a morte não fala de um corpo físico, e a vida não fala de um corpo físico, fala de uma vida espiritual, e eu lembro, todas as vezes que eu lembro desse homem, falando essa situação, eu lembro de um louvor que diz assim, falando de vida e não de morte, falando de paz e não de guerra, falando dos céus, onde está Deus, que tudo podes fazer, se te interessa, a vida é eterna, se o teu coração, quer viver em paz, pode acreditar, em Jesus Cristo, que tudo podes fazer, olha Deus te ama, e quer te dar a paz, te ver sorrir, e nunca chorar, oh não rejeito isso amigo, não rejeite a mão de Deus, e eu lembrava, esse homem que estava com a morte, ele não falava de morte, ele falava de vida, e hoje eu vejo o pastor Gláudio, esse testemunho vivo, que hoje ele é um pastor, que fala de vida, responsável não mais, por serfá vidas, mas por trazer salvação, e hoje o senhor trouxe um ensino, muito abençoado e agregador, para essa congregação, nós sentimos abençoados, continue orando por nós, essa congregação te ama, e sabe que o senhor, é uma benção para nós, tá bom? Obrigado pelo carinho, e pela benção da sua presença. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL